Fui aquele jogo das 10 perguntas, pá! Sinceramente não me lembro das perguntas. Lembrei-me agora do jogo e em responder, só que alguém me ficou a demandar as perguntas e até hoje, só às vezes nos blogs ainda não tive tempo de desapontar e trazer comigo para ver se não me esqueço delas. Uma delas, acho que era quando é que comecei a andar, comecei a andar de moto, nas minhas primeiras experiências, sei lá pai, com uns 10 anos, o jogador que meu irmão tinha, eu ali assentado, eu ia de pé no tapete, que era muito baixinho, 9, 10 anos, ia de pé no tapete e aí eu a conduzir a moto de pé, que eu até ali assentado, uma taifu. Então depois teve uma, uma LC, uma 50, que estava por 82,5. Ainda já cheguei a roubar a moto também, com os meus pai aqui, sei lá, 15 anos, 14, 15 anos, ainda cheguei a sair umas vezes de casa com ela, ligação direta naquilo, que era a coisa mais simples que isso tinha de fazer, e lá ia levar uma volta. depois, ele trocou a moto para uma, para uma Cajiba Prima, uma 75, que ainda hoje a tenho parada. então, nessa aí, também cheguei a sair umas vezes de casa com ela, aí com 16 anos. Muito, muito, era uma moto muito fixe, ainda hoje a tenho, estou a tentar ver se qualquer dia a ponha a funcionar outra vez. só que lá está a matrícula amarela, é um bocado chato, fora deste tempo, matrícula amarela, é um bocado chato para andar aí. Estou habituado a andar em todo o lado, andar com uma moto que me limita só, só a cidade, é uma chatice. Depois, vei as 18 anos, 18 anos, comecei a andar com outra moto do meu irmão, mas essa aí eu já sabia. Uma Virago 2.5, a versão Racer da Virago. Aquelas guias do Arrentes, que não era nada daquele tipo chopper, não, era guias do Arrentes, muito clima a moto, assim, sem piscas, sem espelhos, toda lisinha, matrícula pequena. Até que o motor abriu, e aí comecei a andar de carro e comecei a esquecer as motos. Até que há sensivelmente 6 anos atrás, lembrei-me, não, vou ter que comprar uma moto. Porém, uma TDR, uma 125. Qual andei mais? Um ano, um ano, mais ou menos. Uma 125, uma TDR, é tipo a VTR, mas uma versão um bocado diferente, muito bonita. E vou tentar pôr agora umas imagens para vocês terem a noção. A moto era muito bonita. Não era original, eu gostava, era como é que ela estava. Sem frente, toda alterada. Eu não consigo ter nada que seja de origem, basicamente. Era muito bonita essa moto. Acabei por vendê-la e comprar a Arrentes. Algumas das outras conhecem, já devem ter visto vídeos dela, uma Arrentes a 600S. Tenho uma ligeira carnagem à frente. Comprei a pensar em tirar a carnagem. Acabei por deixar ficar a carnagem. Porque efetivamente a moto, a moto na outra estrada, era uma diferença descomunal em relação às outras. Aquela pequena carnagem, pequena, que não era assim tão pequena como isso. Mas a carnagem e o vidro, efetivamente, fazem uma diferença enorme. Uma tarde dava nas horas. Aliás, pode. Mas cheguei a fazer alguns comparativos aí com o pessoal. A moto das horas, efetivamente aquilo andava mesmo muito bem. Tive pena de a vender, mas basicamente foi uma troca justa. Troquem mais algumas questões pela CBR. Apaixonei-me pela moto à primeira vista. É linda a moto. Nunca pensei em gostar tanto da moto, porque vi a moto nas fotografias e pensava que é muito espampanado. Há muito nas vistas a moto, muito colorida. Eu gosto dessas coisas pretas, cinzentas e escuras. E as minhas motas, conforme já viram aí nas imagens, são pretas. Sempre pretas. E vou comprar uma moto azul, vermelha e branca. Mas quando a vi, quando a vi pela primeira vez, fui ver a moto ao vivo, a janta branca matou logo de inicio. A moto era linda, linda, linda. Está muito bem tratada. Aí está, entrei na zero. 200km mais ou menos, tem mais de 40km para fazer. A moto estava muito bem estimada. E eu quero que ela continue, bem estimadinha. Então comprei isto. Comprei isto. E é assim, eu-me contente. Por incrível que me parece. Estou a vir para um sítio em que só costumava vir. Com a CBF. É a primeira vez que estou a vir para aqui. Sem que sem com a CBF. Ou com a Hornet, não é? Ficou-me um moto também despotente. E tenho que ir para aqui para ver como é que se torna. Não sei bem, já devia virar uns acentos. Aqui vou a 105. Tem uma vantagem. Não preciso travar nas curvas com esta, gasto valo e deixei ir.